Estradas no fim da tarde de ontem, uma câmera de monitoramento gravou o momento de uma pancada num acidente de trânsito em Guatambu. A ocorrência foi na avenida João Batista da Alpiva, sentido leste-oeste, entrando na cidade. Por um motivo que não se sabe, não está esclarecido, o motorista perde o controle e bate em um carro estacionado que acerta o carro que estava à frente. O motorista que causou o acidente foi socorrido com lesões leves, ele usava o cinto de segurança, foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional de Chapecó para avaliação médica. Porém, segundo a polícia militar, uma guarnição veio até o hospital para pegar dados e depoimento do motorista e notou que ele tinha um forte odor de bebida alcoólica. Os policiais ofereceram o teste do bafômetro, mas ele se recusou e acabou sendo enquadrado por recusa e notificação por embriaguez na condução de veículo automotor. Inclusive, outros motoristas que transitavam pela rodovia que dá acesso a Guatambu, contaram para policiais militares que momentos antes do acidente viram esse veículo em alta velocidade, pulando lombadas e tudo mais, até a hora de dar esta pancada. Agora tudo isso vai para a polícia civil. Já que em Chapecó uma batida entre um carro e uma van foi registrado no bairro Jardim Itália. Lucas Polak e Arvito Concato estiveram por lá. Vem para a reportagem. O acidente aconteceu por volta da 1h17 da tarde, na esquina das ruas Sadi de Marco, com a Benjamin Constante. Aquele veículo, o Palio, nós podemos até ver a situação que ele ficou, colidiu com uma van da saúde do município de Faxinal dos Guedes. De acordo com as informações, nesta van estavam 16 passageiros. Ninguém se feriu. Já no Palio estava a condutora de 43 anos e o filho dela, que foram conduzidos pelo SAMU para a Unimed. Nós podemos perceber nas imagens como que foi este acidente. Percebam que a van está vindo pela rua Benjamin Constante e o Palio pela rua Sadi de Marco. De acordo com as informações da polícia militar, a rua que dá preferencial neste trecho é a Sadi de Marco. Mas é claro que agora as causas do acidente serão investigadas. Eu volto ao estúdio. Obrigado. É aquela velha máxima que o Pradão está enjoado de dizer. Não se para em cruzamento. Alguém errou. Alguém não parou no cruzamento. E se parou, não prestou atenção. Cruzamento é local de extremo risco. Aqui em Chapecó nós somos, eu não sei se agraciados é a palavra certa, mas nós temos que conviver com cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos porque são quadras quadradas. É a cidade projetada, quadras quadradas. E isso dá muita, muita, muita esquina, muito cruzamento. Aí se a gente que está circulando não prestar atenção se nós precisamos parar ou não, aí dá esse tipo de pancada. Hoje em dia eu não sei o que está acontecendo, mas algo precisa acontecer na, eu diria assim, na reciclagem de condutores. Nós precisamos de reciclagem de condutor. Porque do jeito que está não dá. Olha o motociclista já anteviu o que podia acontecer e já diminuiu. Olha o motociclista já, opa, opa, aqui não, vou mais pro ladinho. Porque o pau pegou, o bicho pegou, é batida em cruzamento. Devagar, né, gente? Vamos devagar. Inclusive, aqui no nosso famoso 14 de agosto com a 7 de setembro, nós falamos hoje no nosso programa de rádio, no Tá Na Hora, da Jovem Pan, aqui na 94.1, que o pessoal vai colocar o semáforo aqui no cruzamento. Porque foi pintado, foi colocado a rotatória, foi aumentada a rotatória, foi repintado de novo, foi colocada a lombada eletrônica e não adiantou, continuam se arrebentando. Porque não param, porque não prestam atenção. Então, tranca o trânsito, põe mais um semáforo, atrasa a vida de todo mundo. Porque tem gente que não respeita. As colunas para a instalação do semáforo, as hastes, já estão chumbadas. Daqui um dia vai ter semáforo. E vai ter gente que não vai ver o semáforo e vai se bater ali embaixo, que vai jogar quanto. No início da manhã de hoje, o motorista ficou ferido depois de se acidentar da BR-480, acesso a Chapecó. Segundo as primeiras informações, ele dirigiu um gol. Não se sabe. Perdeu o controle, provavelmente, da direção. Saiu da pista, bateu no guarda-reio, arrancou o guarda-reio e caiu barranco abaixo, lá na marginal. Ele foi resgatado com vários ferimentos pelo corpo e levado para o pronto-socorro do hospital regional. O carro ficou praticamente destruído. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e vai apurar o que originou este acidente de trânsito.